Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. Vamos agora aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital com o Natan Bretenbach. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal Impresso e Digital do Bom Dia, a edição desta quinta-feira que traz na capa o município aqui da nossa região, Barra do Rio Azul, orgulho de seu povo e da sua vocação, a cidade lá que está comemorando 29 anos. Parabéns aí a todos os munícipes. Na página 2, a coluna do Rodrigo Finardi, ele fala que o Estado ventila licitar grande quantidade de medicamentos. E também na página 3, a Justiça determina a Prefeitura de Erixim que revogue o decreto que permitia o funcionamento de academias e também salões de beleza aqui na cidade. Página 4, você confere os colunistas de opinião. E na 5, reportagem especial do Igor Miller a respeito da comemoração dos 29 anos lá da cidade de Barra do Rio Azul. Na página 6, você confere o fato da foto. E na 7, como os ovos de chocolate artesanais se tornaram uma opção barata e gostosa para o consumidor. A data da Páscoa aí que cada vez está ficando mais próxima. Página 8, o caderno social do Bom Dia. E na 9, dia de campo, será virtual lá na cidade de Quatro Irmãos. Página 10, você confere os classificados. Tem um caderno de variedades. E na segurança, colisão entre caminhão e carreta deixa dois feridos lá na ERS 135. Na contracapa do Bom Dia, o Ipiranga e Penarol se enfrentam hoje na Arena da Amazônia, às 8 horas da noite, pela Copa do Brasil. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br.